A cunha meu cumpadre Rossini, aqui é o Improriso e é direto das ruas da grande vitória do Estado Espírito Santo Olha que no Improriso encontremos com ele, Ivo Holanda É igualzinho véi, é igualzinho, tudo bem como é seu nome? Edivaldo Edivaldo Sim Tudo legal Eu vou ficar aqui abaixado pra ficar do seu tamanho, viu? Aí, tá bom Ficar assim Edivaldo, você vai contar a piada, é? Sim Então toma o microfone, vá, meita a bronca É boa tarde pra todos Eu estava 5 anos desempregado, aí eu cheguei na minha casa um dia Aí eu topei uma geladeira novinha, na embalagem Aí eu chamei a mulher e falei, ô mulher, aonde que você arrumou essa geladeira, mulher? Ela falou, ô marido, eu ganhei na rifa Eu falei, muito bem, mulher, eu tô desempregado 5 anos e você ganhou uma geladeira novinha na rifa Na outra semana eu cheguei em casa e topei uma televisão de 42 polegadas Falei, ô mulher, eu tô desempregado, mulher, aonde que você arrumou essa televisão, mulher? Ah, marido, essa televisão eu ganhei na rifa Na outra semana eu cheguei em casa e topei uma marca de lavar roupa de 1.200 reais Falei, ô mulher, eu tô desempregado 5 anos e você... Como é que você conseguiu tomar essa marca de lavar roupa, mulher? Ah, marido, eu ganhei na rifa Um dia eu cheguei, na outra semana eu cheguei em casa Aí na hora que eu entrei dentro do meu quarto Tinha um negão deitado debaixo da cama Aí na hora que eu vi o negão deitado debaixo da cama Só com o pé dele fora da cama Aí eu gritei à mulher, ô mulher, diabo O que é que significa isso, mulher? Aí o negão saiu debaixo da cama, olhou pra minha cara E falou, ei, eu sou a rifa e vai correr Boa, boa